Alô, Ibarama! Boa noite! Simbora, ô Triunfessança! Até amanhecer o dia hoje, hein! Simbora o pessoal que tá lá mais atrás, chegando pra frente aí! Alô, Marcão! Valeu, Xará! Essa é boa, hein! Tchê! Opa! É amor demais! É amor demais! É amor demais! É amor demais! Como o sol e o mar Solta a voz aí! Solta amanhecer Eu e você Noite e lua Solta amanhecer Eu e você Noite e lua Aí é coisa boa! Como brilha o sol No azul sempre Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Aqui tá bom Daqui a pouco eu vou aí dançar com vocês Voarei no céu Como um beijador Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Somos um grupo Somos um beijador Assim sempre ser Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Solta amanhecer Eu e você Noite e lua Solta amanhecer Eu e você Noite e lua E ae Cláudio Mais apaixonado que nunca Chama Gaitê Chama Gaitê Eita Louco de saudade Liguei pra te falar Amor te quero tanto Sem você não vou ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer A vida não é vida Viver longe de você Solidão machuca Fé no peito É um perigo Ficar sem teu amor Eu já sei que não consigo Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Eu estou A te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama No lençol Só volto no espelho Eu como um raio do sol Te dou a minha vida E também meu coração Vem logo pros meus braços Me tirar da solidão Cair dentro do laço Não consigo me soltar A paixão me demora E essa dor não quer passar Vem 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 me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama Não é só Só foto ou espelho É como um raio do sol Te dou a minha vida E também meu coração Vem logo pros meus braços Me tirar da solidão Cair dentro do laço Não consigo me soltar A paixão me demora E essa dor não quer passar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem me amar Muda e aprende a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja E seja comigo Vem me amar Vem me amar Tá aqui tá bom Eu quero você Tamo junto Simbora de vida Simbora 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 Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Quero você Quero você Pra mim Pra mim poder fazer você feliz Quero ser o dono do seu coração Você é tudo o que eu sempre fiz Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Só pra mim É moça Matando ao pé do borraio Conto caos e anedota E o fogo O rei e o campeão Me aquenta o bico da bota E pra cantar Aqui em um marama Nós viemos lá Do fundo da grota O Chagas Tá gaiteiro Vem Eu fui criado na companhia Em rancho no velar e papim Por isso é que eu canto assim Para relembrar Para relembrar meu passado Eu me criei arremendado E dormindo pelo galvão Perto de um botexão Com os cabelos e fumaçados E botorromo E botorromo em seladão Aqui em dois chaleiras É quase no clarealdia O pico da rei e o relixo A raiz e a maria Enquanto uma saracuda Vem cantando em doleirar Eu sou sofrido no flor E lá no pique Tem relixo Um pouco do sordilho Na boca da noite Me aparecem Um sorrilho Verde Aperto o vegano E fritica Cacatarrada Uma cama de pele Eu me acordo Eu me madrugada Estou com uma montelada A cano do banharal Eu me criei Eu me criei Eu me bagulo Com o rato Do sistema antigo Tomando um beijão Mexido Com pouca graxa E sem sal E quando o rupo É seladão Aqui em dois chaleiras É quase no clarealdia Eu pico da rei e o relixo Na estremaria Enquanto uma saracuda Vai cantando em doleirão Eu sou sofrido no soro E lá no pique Tem relixo Um pouco do sordilho Na boca da noite E me aparecem Os sorrilhos Vem me Já perguntei Cada pratica Com a cachorrada É mais ou menos desse jeito Tá aí pra melhor E foi seladinha Martelo, velho Martelo, velho De uma cama De uma cama de pelegue Eu sou sofrido no sol Eu sou sofrido no soro E lá no pique Eu te relixo A mão do sordilho Na boca da noite E me aparecem Os sorrilhos Vem me Já perto de casa Pra ti Caca, 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 peca O garanteiro E aquele bagual É que você tomou Lá no Rio Grande Aquele da minha doma É do teu vovô Lá Eu vou trazê-lo Então O bagual O garante A tropa Vinha estendida Passando no corredor Eu me empurrava com latra E também fazia uniar E o bagual Gorde delgar Arrisque e corgonhador E se assustava Da estaca e da sombra Do mar e a dor Enquanto existe carro Mas vamos no temporal Eu quero andar ginetilo Por esse Paranazão O bagual Quebrava a vida Do cauda Que só trabalha de peão Fiz uma leve Desparada E baixou Do pássico Meu filho só deu Um goi Se escondendo Na carnação Saiu sacudindo Doce Gravou Dozinho No chão Tentei levantar No freio Mas era Arran Eu vi uma Feira Fina Formando Nuvens Pra trás Esperamos E foi a cerca E cruzou Do lado De lá Parecia Um aconete Cruzando Em Marçã Pará Marcão M.R. Além Sentia a força do vento Me arrancando dos arreios E aquele bicho parecia Que ia ser rasga no berreio De cheimansa e de confiança Montaria de patrão Honro O nome Que carrego De orgulho De ser Peão De cheimansa No freio Mas era Tarde Demais Eu vi Uma Feira Fina Formando Nuvens Pra trás Esperamos E foi a cerca E cruzou Pro lado De lá Parecia Uma Tormeta Cruzando Em Marçã Pará Se joga Se joga Se joga Se joga No passe Vai dar Vai dar Namoro Vai dar Namoro É Namoro Amizade Nosso som é Mas se você vai gostar O briseiro tá rolando E não pode parar Resta na roça É assim Segura a minha mão Que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vem dançar Se pra mim Se joga No passe Vamos juntos Chamega O briseiro vai bombar Vem de ladinho Se pra mim Se joga No passe Vamos juntos Com Marcos Passa O briseiro vai bombar Bora Marama É hoje que eu só chego amanhã em casa Nosso som é massa e você vai gostar O briseiro tá rolando E não pode parar Resta na roça É assim Segura a minha mão Que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vem dançar Se pra mim Se joga No passe Vamos juntos Chamega O briseiro vai bombar Dança assim Se joga No passe Vamos juntos Chamega O briseiro vai bombar Alô, Altônia Obrigado ao pessoal que tá presente aí Alô, Guarama Alô, Cruzeiro do Oeste Ah, se eu te pego Tchum Foi desse jeito Foi desse jeito Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você mata o papai Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Olha o pisadinho aí Vamos lá Sábado Em Ubuarama A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E eu que sou tímido Tomei coragem E comecei a falar Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Ei Oh, coisa boa De novo Caiteiro Oh, 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 oh Sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem Comecei a falar Como é que é? Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Se eu te pego Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Nosso amor tá bagunçado Nosso amor tá bagunçado E o jeito É resolver aqui Eu não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na matriada Procurar outra paixão E esquecer a paixão E esquecer a paixão errar Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero eu voltar Só não quero eu voltar Eu não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na matriada O jeito é buscar na rua Esquecer a paixão Esquecer a paixão errar E esquecer a paixão errar Vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero eu voltar Nunca mais Vou viver com esse amor Mas o dono da lancha é o cabelo A champanhe quem banca é o cabelo Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos, coroa nunca para Mas o dono da lancha é o cabelo A champanhe quem banca é o cabelo Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos, coroa nunca para Chama a Gaitê! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar De semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto nas suas redes sociais Cheia de moça e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o cabelo A champanhe quem banca é o cabelo Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos, coroa nunca para Mas o dono da lancha é o cabelo A champanhe quem banca é o cabelo A champanhe quem banca é o cabelo Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos, coroa nunca para Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar De semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto nas suas redes sociais Cheia de moça e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o cabelo A champanhe quem banca é o cabelo A cabeça branca e novinha na hora da selva Junto com as amigos, coroa nunca parece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos, coroa nunca parece É, Marco velho Fala, parceiro A cabeça branca eu já tenho Só falta o dinheiro, né? Você tem, rapaz Para, chora Não, chora, carolinho Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, canta, 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 carolinho Um coração magoar Não consegue disfarçar Uma dor que tem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se importar Não se importar Não se importar E brilhar mais com sorriso Depois que desabar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Eita, não, ó Eita, não, ó Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Também há felicidade Nesse lado no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes não se pode segurar E brilhar mais com sorriso Depois que desabafar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Até aprendi a dançar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Simbora, bora! Simbora! Aí sim! Simbora! Simbora! Obrigado! Obrigado! Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico bem do ponto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desce que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe Quem sabe aí? Por isso eu vou Falar no meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar no meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico bem do ponto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desce que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar no meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar no meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Aô, coisa boa Aô, coisa boa Pessoal de Maria Helena Aô, coisa boa Aô, coisa boa Panela velha Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Eu vou me casar pra ganhar o seu carinho Vou me casar pra ganhar o seu carinho E ver sozinho a gente desacorçou O Marcos Creuche sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô decidido contrariando meus parentes Aquela gente que vive malando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa, pra mim não interessa Mais uma volta, Gaetano! Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que em Moarama eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Cadê o grito das mulheres? Hoje eu não tenho hora pra voltar pra cá Fácil não! Sem você! De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E a sua ausência me deixou E a sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Hoje eu sei A tua vida é aquele livro que eu não pude ler Eu joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim de história acabei ficando sem você E sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou sofrendo e a culpa é sua Oh, tá aqui, tá bom! Sim! Hoje vou na sua casa Me espera no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Oh, saudade! Esse amor Esse amor ainda vai te matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa Esse não briga comigo Porque se você ama, perdoa Se ama, tem que perdoar Hoje vou na sua casa Eu vou na casa dela hoje, hein? Eu me espere no portão Coração desarrumado Coração tá desmantelado Virar em praga Oh, mundão de solidão Bonita essa camisa, hein? Juro que me arrependi Faltou um pedaço aqui É verdade Faltou um pedaço aqui Faltou um pedaço aqui Faltou um pedaço aqui Faltou um pedaço aqui Não aguento essa saudade O moarama ainda vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar Querendo voltar pro mim A escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Não briga comigo Se você ama, perdoe Já não volto pra casa Fico a noite acordado E sou triste demais Oh, meu Deus! Tamo bebendo demais Tipo um bicho Você Meu pavo de mel Pedaço do céu Do meu coração É você É você Seu guarda Eu não sou vagabundo Só parece Seu guarda Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Alô, Alessandra Alô, Alessandra, essa é pra você, hein? O que é 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 o que Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Enquanto o som do par Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do par Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Chama gaidei É que tá bom Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a luz? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva do solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grá Solta a voz aí Enquanto o som do par Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Isso é bom demais Marcos Pazza e trio Vem dançar Aqui todo mundo dança Ei coração Pra que se apaixonou Por quem nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dois demais Só quem ama sabe sente Tudo se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vivo bem melhor Em dois vizinhos E se for Mais fácil pra me perdoar E aí O amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente A hora de deixar rolar Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vivo bem melhor Sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Canta aí O amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Se com você É diferente O amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Se com você É diferente O coração Marcos Paza Ao vivo Bebo Bebo Bebo